Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Um dia de sábado comigo O nome do vídeo, né? Aí eu acordei, já dá 9h, né? Eu acordei às 8h e alguma coisa Já pra dar 9h Aí eu acordei, vim aqui no banheiro, cheguei as roupas Aí depois eu tive a idade de gravar esse vídeo Aproveitando que o meu nome aí tá dormindo ainda Aí eu já vou enxergar a roupa e estender E depois eu vou fazer o café dela e do pai dela Que os dois estão dormindo Aí eu tô aqui, gente, com o rabo de cavalo Porque eu saio com a cara da minha sogra Tô arrumada hoje, né? Meio arrumadinha assim, meio arrumadinha Aí bora lá, gente Eu vou mostrar pra vocês como tá aqui A roupa pra estender E é isso, bora lá Ó, gente, tá aqui a roupa ali Eu vou enxaguar ainda Como a água tava preta, a água tava preta Porque foi muita roupa pra lavar Aí eu vou enxaguar tudo de novo pra sair a água branquinha Ó Então bora lá Faz tudo isso agora No pleno sábado Então bora lá 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 Bora lá Bora lá Então bora lá Então bora lá Depois Eu esqueci de gravar Então bora lá